Quando a visita não quer ir embora. Ah, que sono, hein, Mel? É, eu tô com um soninho também, viu? É complicado, né? Tenho que acordar cedo amanhã. Ah, eu também tenho que acordar cedinho. Pô, esse cara não vai embora, não? Pô, Mel, eu vou limpar minha casa aqui, viu? Ah, pode deixar que eu te ajudo. Vambora! Mel, eu vou no supermercado. A casa vai ficar sozinha, viu? Vambora pra você ir pra casa, né? Tá bom, eu espero. Pode ficar tranquilo. Mel, eu não tô me sentindo bem, não. Você sabe como é que é, né? É, você quer que eu chamo o médico? Eu tô querendo que você vá embora, eu quero dormir. Ah, eu queria dormir aqui. Você nem pode dar uma dica que era pra mim ir embora. Tá de brincadeira, viu?